Dárcio, nós estamos neste momento aqui na Praça Baltazar de Bem, a nossa Praça da Matriz. Neste local, no entorno da praça, sábado e domingo, neste final de semana, vai acontecer o primeiro Mercado das Pulgas. Um evento especial promovido pela Defender e nós vamos conversar um pouquinho sobre essa atividade, essas atividades do final de semana e também sobre o lançamento especial que acontece logo mais à noite na Casa de Cultura Paulo Salsano Vieira da Cunha. Eu vou conversar com a Silvana Lozekan, ela que é a coordenadora de projetos da Defender aqui de Cachoeira do Sul. Boa tarde, Silvana. Boa tarde, Helena. Silvana, primeiramente, tu tens em mãos um livro, livro de colorir, Minha Cidade, Meu Patrimônio, Cachoeira do Sul. Vamos mostrar aqui, Alexandre Reis, Defesa Civil do Patrimônio Histórico. Fala um pouquinho pra gente deste livro, eu já sei que é coisa muito boa, mas fala pro nosso telespectador do que se trata. Bom, Lena, o livro foi uma ideia, assim, acompanhando a febre mundial de colorir, anti-estresse, arteterapia, aquela coisa toda, a gente decidiu, assim, fazer um teste, né? Porque o que nós pensamos, assim, ó, a Defender trabalha com patrimônio, tem o ponto de cultura que tem o próprio nome do livro, Minha Cidade, Meu Patrimônio. Então, assim, ó, vamos desenhar a cidade pra pessoa pintar a cidade como ela gostaria que fosse, né? Além de ser uma educação, uma ação de educação patrimonial, é também um estímulo, uma autoestima pra pessoa amar mais a cidade que ela vive, né? Então, o livro foi feito pelo Alexandre Reis, os desenhos. O Alexandre é delegado regional da Defender em Novo Hamburgo, é artista plástico, foi discípulo do Ernesto Sheffel, que faleceu recentemente, e ele tem 18 desenhos de 18 patrimônios da cidade. Não deu pra colocar todos, vai ter uma próxima edição pra completar. E a gente já tá pensando no volume 2, que é referente ao Centro Histórico de Porto Alegre. Muito bom. As imagens estão mostrando aí trechos deste livro, que são figuras de Cachoeira do Sul, e cada uma delas, né, cada página menciona também o nome do patrimônio, a data, os dados principais sobre esse patrimônio, é isso? Isso, isso mesmo. E o lançamento acontece hoje, às 19h, na Casa de Cultura. Nós temos o apoio do Núcleo Municipal de Cultura, né, através da diretora Cláudia, e estamos contando com a participação da comunidade lá pra conhecer esse trabalho. Qual vai ser o preço deste livro? Será 20 reais. Só 20 reais? Só 20 reais. Eu digo só 20 reais, porque em qualquer banca, qualquer lugar que você vai comprar um desses livros de colorir, os anti-estresse, que é a febre, menos de 50 reais é quase impossível encontrar, né? É impossível. E assim, ó, ele tem um desenho limpo, fácil de colorir. E geralmente, assim, os outros de mandalas, que é o que mais tem, né, é muito pequenininho, eu acho que ele dá mais estresse pra colorir do que... Eu digo isso, bota um livrinho desse na minha frente, eu fico mais nervosa, fico muito agitada. Esse não, e esse assim, tu vai estar pintando, vai estar lembrando, vai estar assim, ó, ai, o ladrilho lá da Igreja Santo Antônio, meu Deus, nunca tinha percebido que aquele ladrilho que tá aqui é dentro da Igreja Santo Antônio. Então, assim, tu vai começar a resgatar coisas do passado e vai... Tu vai poder deixar ele em cima da tua mesa, na sala de estar, quando chegar um visitante, tu vai dizer, olha, essa é a minha cidade, isso, né? As crianças vão poder fazer trabalho nas escolas, junto das aulas de história, geografia, tudo, através desse livro também. É uma ideia maravilhosa, parabéns a vocês, viu, Silvana? Obrigada mesmo. Para adultos e para crianças, pessoas de todas as idades, é uma opção interessante. Daqui a pouquinho, então, na Casa de Cultura, o lançamento especial desse livro, e depois vai estar a venda onde? Vai estar a venda no dia 15 e 16, que é o dia do Mercado de Puga, nós vamos ter a banquinha do ponto de cultura aqui, e aí também vai estar a venda, e depois nós vamos colocar a venda nas livrarias da cidade, será na Nascente, no Livreiro, e em alguns outros pontos também vão estar a venda. E também na Defender, que é no Edifício Brasília, daí. Bom, vamos falar sobre outro evento. Sábado e domingo, amanhã e depois, nós teremos o primeiro Mercado das Pulgas de Cachoeira. O que é esse Mercado das Pulgas? Tem muita gente se perguntando. O Mercado das Pulgas é um nome que originou na França, e vários países já estão utilizando, e aqui no Rio Grande do Sul também está sendo bastante utilizado. Acontece muito em Porto Alegre, Mercado das Pulgas, e a gente está, assim, em razão de comemorar o Dia Nacional do Patrimônio Histórico, que é de segunda-feira, dia 17, a gente resolveu casar esse primeiro Mercado de Pulgas com outras atividades, que é a temática de resgatar brincadeiras antigas. Então, assim, o ponto de cultura da Defender vai ter, nos dias 15 e 16, vários voluntários aqui, resgatando brincadeiras antigas, jogo de bolita, cinco marias. Então, assim, as crianças vão poder sair um pouco daquela coisa do computador, que elas ficam ali, né? E poder ver como é que os pais, os avós, brincavam antigamente. Então, isso é uma ação de educação patrimonial. E o Mercado das Pulgas, nós já estamos com em torno de 50 expositores escritos. 50? 50. Pessoal de Cachoeira, bastante empolgado, bastante empolgado mesmo. Pessoal de Santa Maria, Agudo, Porto Alegre. Então, assim, a gente espera que seja um sucesso e contamos também que a comunidade participe, que possa trazer sugestões para o próximo, trocar ideias. A gente vai estar de avental amarelo para se identificar as voluntárias do ponto. Vai estar à disposição da comunidade os dois dias na praça. Mas, esse mercado, a característica principal, né, Silvano, pelo que me disseste, é assim, ó. Tem de tudo para todos os gostos e não precisa de inscrição prévia. Qualquer pessoa pode trazer o seu produto que estiver em casa. Como é que funciona? Não. A gente abriu um cadastro para, assim, para não virar bagunça, né? Então, assim, a gente fez um cadastro, mas não tem custo nenhum, tá? A pessoa só vai fazer o cadastro, que está no site da Defender, e ela pode trazer brechó, livros usados, discos de vinil, antiguidades, artesanato, gastronomia. O que ela quiser colocar para expor, vai estar, ela vai ter espaço para colocar. Tanto que, assim, a turma de formandas do Banjo de Sérgio e do João Neves vão colocar uma banquinha para vender bolo e suco para juntar dinheiro para a formatura delas, né? Nesta sexta-feira ainda pode ser feita a inscrição? Pode, pode sim. Então, é aberto. Eu não menti agora há pouco, então, né? Não, não. É aberto, é aberto. Só a gente pede essa inscrição para poder organizar o pessoal, assim, que todo mundo fique bem acomodado daí, né? Então, a população no final de semana, sábado e domingo, já sabe que todos os caminhos trazem a praça da matriz, a nossa Praça Botasar, é isso? Isso, e muita brincadeira, muita informação, assim, ó, tragam as crianças que eles vão se apaixonar, né? De que horas a que horas, Silvana? Começa às nove e vai até cinco e meia, seis horas, porque está escurecendo cedo, né? Até às seis. E aí, no sábado e domingo, nesse horário, direto, meio-dia, das nove até cinco e meia, seis horas. Teve um vereador que me disse assim, essa ideia é maravilhosa, porque eu escuto pessoas me dizendo assim, ó, tô indo a Candelária, tô indo a Santa Cruz, sou macho marrão, final de semana, porque não tenho o que fazer em Cachoeira. Então, assim, esse final de semana vai ter. Coisa boa, um resgate maravilhoso, espetacular, que seja só o primeiro de muitos outros. Parabéns a defender pela iniciativa e sucesso, viu? Obrigada. Essas são as informações, então, Darcy. Relembrando, pessoal, lançamento do livro, empresta aqui, Silvana, Minha Cidade, Meu Patrimônio, aquele livrinho antes de estresse, só que esse é nosso, é de Cachoeira. E sábado e domingo, aqui na Praça Botasar de Bem, na nossa Praça da Matriz, o primeiro mercado das pulgas de Cachoeira do Sul. É com você, Darcy, voltamos ao estúdio. O primeiro mercado das pulgas de Cachoeira do Sul, é 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 de Cachoeira do Sul,